Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa Viniuteca de Verão. Uma notícia pegou todo mundo de surpresa semana passada na internet, deixou todo mundo em polvorosa, principalmente quem foi criança dos anos 80, anos 90, né? Que é a volta do trem da alegria, olha só que legal. Luciano Nassim e Patrícia Marques vão se reencontrar para fazer alguns shows aí pelo Brasil a partir de maio desse ano, né? O pedido que sempre foi feito nas redes sociais, né? Pelos fãs e tal. E aí para ir atrás aí desse sucesso que aconteceu com a turnê do Balão Mágico ano passado, né? Não sei se eles ainda estão na ativa ainda, acredito que sim. O trem da alegria vai fazer a mesma coisa, olha só. O grupo acabou em 1992, no fatídico 31 de dezembro de 1992, o dia do último show da Xuxa, né? A partir daquele momento ali as coisas nunca mais seriam as mesmas, nem para a carreira da Xuxa, nem para a gente que curtia programa infantil e curtia essas loiras apresentadoras e tudo mais. Nunca mais foi a mesma coisa, né? E o trem da alegria acabou exatamente nesse dia. Depois teve uma outra formação, também nos anos 2000, mas não tem jeito. A formação clássica lá, com Juninho Bill no grupo, é a mais marcante. Não tem como substituir, né? A gente já fez um vídeo especial aqui na Vinilteca, acho que na segunda, primeira temporada, não sei, falando sobre toda a trajetória do trem da alegria. É um dos vídeos mais vistos do canal, a gente vai deixar aqui no cartão se você ainda não viu. Hoje a gente vai conferir as 10 músicas mais procuradas pela galera na internet de todo o repertório do trem da alegria. Você não pode se esquecer de deixar aquele like bonitão aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho do lado para não perder nenhum vídeo dessa nossa Vinilteca de Verão e também da nova temporada que vem vindo com tudo por aí. Deixa o seu like, eu sei que vocês gostam quando a gente fala de música infantil aqui no canal. Bora lá! Em décimo lugar, a música O Lobisomem. No ano de 1991, o trem da alegria lançou o sétimo álbum de estúdio, que na verdade foi o último álbum de músicas inéditas, né? Porque o que viria em 92, traria grande sucesso do trem da alegria e somente quatro canções inéditas. Nesse mesmo ano de 91, foi feito aquele concurso onde o Rick Bueno foi escolhido para ser o substituto do Juninho Bill, porque ele já tinha atingido 14 anos, já era um adolescente, então já não combinava mais com aquela coisa de criança que o trem tinha. Só que aí, essa permanência do Rick Bueno acabou durando alguns meses porque a gravadora voltou atrás. Eles acharam que seria muito arriscado tirar o Juninho Bill naquele momento porque eles já tinham percebido que o trem estava chegando ao final. O Juninho era muito a cara do trem, né? Ele estava desde o começo, né? Então tirar ele ali, logo nesse que estava quase chegando ao final, era uma coisa bem arriscada. Esse disco do trem da alegria de 91, vendeu bem, ganhou lá o disco de ouro. Teve vários singles aí que tocaram bastante. Teve duas músicas na trilha de carrossel, né? Que estava sendo exibida pelo SBT. Acorda Pai e Passarinho. Com o José Augusto, inclusive, adora as duas músicas. E também a música Lobisomem, que a Xuxa gravou, né? Com o trem da alegria, ela que estava com eles desde o começo, né? Sempre participando em algumas canções, não poderia ficar de fora de mais uma canção do trem da alegria. E essa música aí tinha uma pegada de terror, né? Que estava muito na moda entre as crianças naquela época. Acho que isso daí vinha desde lá da época do Thriller, né? Em 1990, a Xuxa tinha lançado o trem fantasma também, que falava sobre isso. Então estava meio que... Estava na crista da onda falar sobre fantasma e tudo mais. E aí o Lobisomem era uma música que falava de um ser assustador ali, que morava numa casa sombria. E no final, eles descobriam que, na verdade, o Lobisomem só queria carinho. Ele precisava de amigos. Os discos do Trem da Alegria, todos tiveram a participação da Xuxa, né? E geralmente, na primeira música do lado A, ou então a primeira música do lado B, mas sempre uma música de destaque. Aí nas apresentações que eles faziam nos shows, nos outros programas, tinha uma versão onde só o Trem da Alegria cantava, né? A versão de clipe também. Mas geralmente, quando eles iam no show da Xuxa, já que a Xuxa estava presente, aí a Xuxa cantava junto com eles. E isso era muito bom, porque o disco da Xuxa vendia como água, né? E o Trem da Alegria ali, afilhados da Xuxa, vendiam discos. Surfava na onda. É, Surfava na onda, vendia discos também. Era uma época muito boa. Eu amava, eu amava aquela época. Adorava o Trem da Alegria. Por isso, em nono lugar, tem outra música que a Xuxa teve participação, que é Yo-Yo. Que foi composta pelos grandes Michael Sullivan e Paulo Massadas. Os dois que compuseram, né? Músicas incríveis pra vários artistas infantis da década de 80, década de 90. Sabe que a música foi composta originalmente pra Xuxa gravar. Iria sair até no show da Xuxa 3. Ela chegou a gravar. Dizem que até cantou no programa. Mas aí acabaram descartando a música. Deram pro Trem da Alegria. E foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque o Trem fez muito sucesso, né? O disco vendeu. Disco de platina. 1988 foi um ano definitivo, assim. Porque marcou o final da participação do Luciano e da Vanessa, né? Que já eram adolescentes, já estavam grandinhos. O Luciano já estava com a voz grossa, já não combinava mais com aquela imagem infantil. Aliás, esse disco aí de 88, ele tem uma pegada mais adolescente mesmo, né? Depois, em 89, aí eles já voltaram pro caminho da música infantil. Porque aí sobraram o Julinho e o Bill. Entrou a Amanda, né? E também o Rubinho, né? A Amanda já fazia parte desse disco de 1988. Então estão os quatro na capa do disco. Em oitavo lugar, Orquestra dos Bichos. No ano de 87, o Trem da Alegria lançou o terceiro álbum deles de estúdio. Que, cara, só produziu classicaços, assim. Músicas absolutas do Trem da Alegria. Vocês vão ver mais pra frente do que eu tô falando. Nesse ano, esse disco vendeu ali mais de 850 mil cópias. Fez um puta sucesso. Foi o terceiro disco mais vendido aqui no Brasil. Só que ele também marcou aí a saída da Patrícia Marques, né? Que já tava crescidinha, já tinha virado adolescente. Então já tava ali querendo seguir a carreira solo e foi o que ela fez. Só que mesmo assim ela gravou algumas canções desse disco. Que traz essa música Orquestra dos Bichos. Que é a minha preferida do Trem da Alegria de longe. Eu adoro, apesar de ter uma pessoa que está aqui do meu lado. Que vive brincando com essa música. Porque ele tem o costume de cantar ela e ir falando o nome dos meus parentes. Olha só. Que absurdo. Que interessante. Ai, que mentira, Gnary Company. É verdade. Não, é sério. Eu brinco de vez em quando. Mas a música Orquestra dos Bichos, né? Eu acho que é uma das mais conhecidas do Trem. Ela foi composta pelo Chico Rock e o Carlos Cola, né? Uma letra super engraçadinha, bem legal. E falava sobre os bichos da floresta lá, que estavam formando uma orquestra, né? E no fim, quem vai cantar no microfone é a dona Galinha, né? A Galinha, a cantora mais famosa do Brasil. Uma vaca no tropone gaúcha. Sofone e a galinha foi cantar no microfone. A gente está retrocedendo na história. Você reparou? Eu falei de 88, você falou de 87. Agora eu vou falar de 85. Mas não tem jeito. É a sequência da lista das bais procuradas pelo público na internet, né? Os grandes clássicos estão nos discos mais antigos, né? Exatamente. Isso faz sentido. E em sétimo lugar tem Dona Felicidade, que é do disco do Trem de 1985. O primeiro do grupo, né? Quando ainda haviam três integrantes só. Que era Patrícia, Luciano e Juninho Bill. O que aconteceu? A história toda começou com o Clube da Criança, da Manchete, né? A Xuxa estava estreando o programa lá e precisava de um disco para fazer a trilha do programa. E aí foram convidados a própria Xuxa, o Palhaço Carequinha, e o Luciano e a Patrícia Marques. Que eram duas crianças que tinham sido reveladas no Festival Internacional da Criança. Promovido pelo SBT nos anos 80. E eles sabiam, os produtores lá, Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? O pessoal da RCA, sabiam que eles eram grandes cantores. Colocaram eles para participar do disco. E aí eles se destacaram pra caramba. E aí a gravadora decidiu, vamos fazer um grupo com essas crianças. E aí se formou então o Trem da Alegria, né? Eles chamaram o Juninho Bill para ser o terceiro integrante, né? O Juninho também tinha sido revelado como grande cantor, menino super simpático, espontâneo. Lá do Festival Internacional da Criança também. Esse disco de 1985 se chamou Trem da Alegria, do Clube da Criança, né? Afinal eles tinham sido revelados para o grande público dentro lá do programa da Xuxa, né? Na Manchete. E colecionou dois sucessos, né? Que foi Dona Felicidade e Unidunité também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas Dona Felicidade era uma música que eles cantavam junto com a Lucinha Lins. Havia também uma versão onde eles cantavam sozinhos, onde eles se apresentavam nos shows e nos programas, né? Rolou clipe com a Lucinha Lins na época, né? E aí a partir daí começou o sucesso definitivo do Trem da Alegria. E olha só, foi tão acertada essa ideia da gravadora de fazer esse grupo, que o disco deles, o primeiro disco, vendeu mais do que o disco do Clube da Criança. Vendeu 100 mil cópias a mais. Olha só. E você vai ser muito feliz. É só na vida acreditar. Em sexto lugar vem a música É de Chocolate. A Patrícia e o Luciano tinham participado lá do disco Clube da Criança. E eles estouraram nesse disco com duas músicas, né? No Brasil inteiro. Com Carrossel de Esperança e É de Chocolate, que contou com participação da cantora Emilinha. E nas guitarras, meu filho, tava tocando o Robertinho de Recife. Ele que é um dos mais fodásticos guitarristas aqui do Brasil, né? Esses discos infantis eram muito bem produzidos. Sim. Diz que vendiam tanto, né? E a própria Xuxa fez uma regravação dessa música em 1994 pro álbum Sexto Sentido, que também ali atingiu bastante sucesso, né? Eu, particularmente, conhecia essa música só com a versão da Xuxa. Eu prefiro muito mais a versão da Xuxa, sinceramente. Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito Uma coisa que ajudou muito o sucesso do Trê da Alegria foi cantar os temas dos super-heróis, dos desenhos animados que bombavam nas manhãs da Globo, do SBT, né? Na Manchete também, nos anos 80 e nos anos 90, né? Uma coisa ali de cantar a música de super-herói que até o Said Júnior, depois, aproveitou isso também, né? Na fase dele, já nos anos 90, cantaram a música dos Power Rangers, né? E em quinto lugar, então, aparece Thundercats que é do disco fabuloso do Trê da Alegria o melhor disco de 1987 Eu tive esse disco aí, eu ouvi até o disco furar, sério Thundercats começou a ser exibido no Brasil em 1986 Ficou até 1990 na tela da Globo, né? Você lembra do Thundercats? Você já assistiu alguma coisa do Thundercats? Eu já assisti procurando na internet, assim Eu não tenho muita lembrança do Thundercats Lembro muito da música, mas eu nunca fui muito fã de desenho pra ser sincero, assim Eu gostava mais dos desenhos lá do SBT Fantástico Mundo de Bob Sabe, assim Gostava do Inspetor Bugiganga Gostava do Denis do Pimentinha Mas esses de super-herói, assim Eu nunca me liguei muito, não Os Thundercats eram basicamente gatos Felinos Sobreviventes lá do planeta Thundera E aí o Michael Sullivan e o Paulo Massadas Pegaram toda essa energia do desenho Toda a história, os símbolos que apareciam no desenho e tal E criaram essa música pro Trê da Alegria gravar Em quarto lugar também do clássico disco de 87 Vem mais uma pedrada do trem, né? A música Piuí Abacaxi Que foi composta pelo Mendes Júnior E contou ali com uma participação super-especial Também da Rainha dos Baixinhos, a Xuxa A música fez muito sucesso e se tornou aí uma marca registrada, né? O carro-chefe do Trê da Alegria Porque ela fazia ali um convite pras crianças virem se divertir ali E entrar todo nesse universo do trem O próprio Mendes Júnior chegou a dar uma entrevista Dizendo que a música surgiu num dia que a casa dele tava cheia de criança E aí ele ficou observando ali a alegria delas enquanto elas brincavam Essa música ganhou um videoclipe também, né? Que foi feito num circo, super bacana E eu devo admitir que eu usei o refrão dessa canção Piuí Abacaxi Pra fazer a minha irmãzinha pequena gostar de comer, gente Porque eu cantava e ela ficava feliz Ela imitava o Trêzinho Piuí Abacaxi e dava comida pra ela E funcionou? Funcionou Eu tenho muita saudade dessa época Muita saudade dessa música aí Pra mim a preferida do trem é essa e a Orquestra dos Bichos Minhas preferidas sempre A medalha de bronze vai pra outra música que pode ser chamada de Carro-chefe do Trê da Alegria Porque quando você pensa em balão mágico, você lembra de Super Fantástico Quando você pensa em Xuxa, você lembra de Hilarie, por exemplo E quando você pensa em Trê da Alegria, você lembra de He-Man Né? Tenho certeza que você já foi numa festinha retrô Quando começa a tocar aquelas músicas assim, anos 80 Já tocou um He-Man Pra você cantar Eu tenho a força E lembrar dessa época de infância E ô saudade boa que dá da gente, né? A música He-Man também falava sobre um super-herói da TV Né? He-Man eu acho que dispensa muitas apresentações, né? Esse eu adorava Não é? Pelos poderes de Grayskull, né? O guardião do castelo de Grayskull, né? O grande rival do esqueleto Quem deu-se lembra de He-Man? He-Man eu gostava! Gostava de He-Man e gostava de Xirra também A música foi composta mais uma vez pelos mestres Michael Sullivan e Paulo Massada Saiu no disco de maior sucesso do grupo que foi o segundo O Trem da Alegria de 1986 Foi quando entrou a Vanessa, né? Os produtores achavam que era legal dosar ali Porque tinham dois meninos e uma menina Eles quiseram colocar mais uma menina e deu super certo Ficou um quarteto ali O disco de 1986 tinha aquela capa clássica Então os quatro, um atrás do outro Um trenzinho Num trenzinho soltando fumaça da cartola do Juninho, viu? Eu acho bem estranha aquela pose, mas tudo bem Ai, você não foi criança em 1986 Eu achava bárbaro, achava o máximo aquilo lá Esse disco aí conseguiu o disco de diamante Porque vendeu mais de um milhão de cópias Chegou a um milhão e cem mil cópias Eu tenho a posse, sou invenível A medalha de prata vai pra Pra Ver Se Cola Outra música lá do disco de 1988 Essa coisa de fazer um parzinho romântico, né? Em grupos infantis Sempre deu muito certo Lá com o Balão Mágico deu certo Com o Trem da Alegria também Com o Sandy Júnior, né? Mesmo os dois sendo irmãos A imagem deles era utilizada dessa forma Como um par romântico No Trem da Alegria isso aconteceu muito no ano de 1988 Com o disco daquele ano Porque saiu a música Pique Pega, Pique Esconde, né? Que era o parzinho romântico ali Entre o Luciano e a Vanessa E aí o Michael Sullivan e o Paulo Massaras Decidiram também fazer uma música De um parzinho romântico infantil, né? Que foi interpretada pelo Juninho Bill E a... Amanda A Amanda Ainda mais que a Amanda Tava entrando no grupo naquela época Então ela tinha que conquistar O carisma do público O público das pessoas E a música fala exatamente disso Desse namorico de escola, né? Aquele namorinho inocente, infantil De piscar o olho De segurar a mão e tal É, de passar cartinha A medalha de ouro faz a gente voltar no tempo Lá pra Bill 1985 No começo do grupo A música mais procurada pela galera na internet Do repertório do Trem da Alegria É exatamente o primeiro single deles O Unidunitê Que foi composta também pelo Michael Sullivan E pelo Paulo Massadas, né? Uma música que ficou emblemática pro grupo Importantíssima Foi a música que definitivamente projetou eles pro sucesso, né? É uma música que também ganhou várias regravações depois Por outras cantoras, outros grupos E tinha uma letra ali que a gente adora relembrar até hoje, né? Que falava sobre aquelas crianças que estavam em busca de um lugar ali Onde tudo era sonho e o amor reinava plenamente, né? E ela se tornou uma música atemporal, né? Porque eu fui criança nos anos 2000 e cresci ouvindo o Unidunitê Provavelmente a sua irmãzinha, Nicole, deve conhecer também o Unidunitê na escolinha Ou já ouviu na internet alguém cantar É isso então Espero que tenha valido a pena relembrar esses 10 sucessos aí do Trem da Alegria, né? Quem puder acompanhar a turnê deles que vai começar aí Eu acho que seria muito interessante Porque, nossa, ver Luciano e Patrícia, né? Quem não pôde acompanhar na época É a chance agora, né? De relembrar essa fase Deixa eu mostrar pra vocês os discos do Trem da Alegria que a gente tem Rapidinho aqui Olha só, a gente não tem todos Estamos atrás ainda dos primeiros e dos últimos que a gente não tem Mas a gente tem alguns e a gente guarda com muito carinho esses discos aqui São muito especiais pra mim porque eu cresci ouvindo essas músicas aqui Junto com os discos da Xuxa, da Mara, da Angélica também A gente segue aqui na nossa videoteca de verão Lembra que dia 12 de março estreia a nossa nova temporada Onde a gente vai falar de novos discos E aquela boa e velha videoteca de sempre que vocês conhecem Que a gente faz sempre Se você gostaria que a gente falasse de novo de Trem da Alegria De repente analisasse um desses discos aqui Falando de música por música Deixa aí nos comentários, né? Quem sabe? Lá na Semana da Criança a gente volta a falar aqui de Trem da Alegria Beleza? Beijão! Valeu! Tchau! Tchau!